Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Tá começando a primeira dezena na tela, bola vermelha, 11, vermelha número 11. Você leva prêmio a partir de dois acertos. Bola branca, 10, branca número 10. Quina com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola rosa, 16, rosa número 16. Faça a sua aposta na quina de São João e boa sorte. Bola preta, 67, preta 67. Agora o quinto e último número da quina, vem sorte, vem sorte, bola amarela, 72. Amarela número 72. As cinco dezenas sorteadas na quina foram 11, 10, 16, 67 e 72. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.